Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Eu estou indo embora, que é o antidepressivo, então você não pode juntar os dois, porque você pode até morrer, dar umas bostas. Então eu parei de tomar o antidepressivo, fiquei lá quase um mês, e aí fui tomar o ayahuasca. Como uma medida, vendo hoje em dia, talvez até desesperada de me salvar. Eu ainda estava, tipo, vou largar o remédio, mas é muito frágil ainda. Tipo, vou largar o remédio, mas ai meu Deus, eu não quero ficar mal, então vou tomar um negócio que dizem que cura a síndrome do pânico. Aí fui, tentei, e foi legal, eu fiquei, depois que eu usei o ayahuasca, eu fiquei, acho que uns dois meses, com a sensação do antidepressivo, só que sem precisar tomar o antidepressivo. Que no final das contas eu falei, é uma amuleta igual o antidepressivo. E o que que tu viu na experiência lá? Durante o ritual? É. Não muita coisa, eu não entrei muito na viagem não, eu fiquei com medo. Eu já estava com a mente panicosa, de um cara que tem síndrome de pânico, eu fiquei, cara, será que eu vou enlouquecer? Aí você começa a ficar com paranoia, entendeu? Mas eu tomei, e comecei a, parece que as coisas ficam muito mais reais, eu ficava olhando para os meus próprios pelos, assim, do meu braço, e ficava, cacete, cara, é muito mágico isso. Cada pelo parecia uma vida independente, assim, uma planta que estava viva e respirando, cada fio de cabelo saindo do meu braço, era muito doido. Comecei a ver as coisas em forma de luz, de olho fechado, as pessoas que estavam no ritual também dançando, eu estava sentadinho, assim, no meu canto, olhando, as pessoas dançando, fazendo ciranda, as mulheres, né? Elas se juntam, se dão as mãos e ficam fazendo uma roda, assim, dançando e cantando. E eu, de olho fechado, conseguia ver, eu abri o olho, elas estavam lá, e de eu fechava o olho, elas estavam lá, mas, tipo, pinguinhos de luz, assim. E aí, eu, uma hora, olhei para mim mesmo, para baixo, eu via as minhas mãos em forma de luz, uma puta loucura. Pelo tempo, antes que tu viu que tudo era um boneco de borracha, que todo mundo era um boneco de borracha, isso aí é maravilhoso. Sim. Ah, e vou chegar lá. E eu olhei para baixo, muito para baixo, e vi o meu próprio, olhei para o meu próprio coração, será que eu consigo ver meus órgãos? Meu coração era uma lâmpada amarela, que era muito forte, muito brilhante. E eu contei isso para o xamã durante o ritual, falei, cara, eu estou, olho fechado, olhei e estava. Ele deu um, ele estava, tinha tomado também, ele deu uma puta risada, me deu um abraço, assim. Aí, 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 eu comecei a ter uma coisa mais profunda, que eu comecei a entrar no negócio, e que eu percebi naquele momento que se eu deixasse, é a mente controladora tentando controlar, se eu deixasse entrar, eu talvez ia demorar demais para sair, e se eu quisesse sair lá no meio, eu não ia conseguir, então é melhor não entrar. Ah, eu fiquei nesse impasse. Mas comecei a ver o que eles falam, que você está, tipo, no universo, viajando, e vai umas coisas passando pelos dois lados, e você pode escolher entrar numa e reviver uma memória do passado, ou outra da sua adolescência, e vai essas memórias, essas situações vão passando, e você pode entrar nelas. Tipo uns portais que pode entrar nele? É difícil explicar, é tudo uma viagem do caralho, assim, cara. E eu não entrei, eu comecei a me sentir inseguro, e eu, era um xamã e a esposa dele, um casal, e aí eu conversei com a chamoa, e falei assim, ó, eu contei, estou me sentindo inseguro, não estou com coragem de ir, ela falou assim, então não vai, respeita a sua intuição, se você não quer, não vai, senta, fica de olho aberto, curte os, curte a beirada da água, sabe a criancinha que, em vez de ir no mar, fundo, e nadar, ela fica no rasinho, com a aguinha batendo assim, no pezinho, e brincando, eu fiquei brincando com os sintomas visuais, de enxergar as coisas, parece que tem mais dimensões, parece que o ar, tá uma coisa viva, se mexendo, você consegue meio que, é bem, é bem louco, assim. E aí, quando eu neguei essa viagem, que estava me deixando inseguro, e comecei a vivenciar de olho aberto, as coisas físicas, os sintomas, eu comecei a achar tudo engraçado. Eu comecei a ver que o meu corpo parecia um boneco, de borracha, e eu ficava pegando a minha pele, assim, puxando a minha pele, e ficando, cara, isso é muito estranho, cara, isso é muito estranho, a gente está dentro disso aqui, é muito engraçado, e muito estranho. E comecei a olhar para as pessoas, e as pessoas também eram uns bonequinhos de borracha, achando que elas eram aqueles corpos, mas elas eram só o que habitava aqueles corpinhos de borracha, e eu achava que o fato das pessoas não perceberem isso, era muito engraçado, que era tudo como se fosse um circo, uma palhaçada, palhaçada no bom sentido, né, não palhaçada de uma sacanagem, assim, uma palhaçada, no bom sentido, que as pessoas estavam só num palco, e aí eu fui, e comecei a gargalhar descontroladamente, foi a minha viagem de arrasco, não vomitei, o pessoal falou, ó, você vai vomitar os seus traumas, não sei o que, não sei o que, você vai ter, talvez ter diarreia, eu não vomitei, não tive diarreia. Não viu seres também, que eles falam que... Não vi coisas que não estavam lá, as coisas que estavam lá eu vi de maneira diferente, as plantas eram mais, parecia que era mais viva, o meu próprio braço, as pessoas estavam, a vibe estava meio diferente, assim, tinha uns ventiladores no teto, assim, que se eu focasse a minha visão nele, eu olhava direto pro ventilador, ele ia afundando, assim, ele ia ficando longe, assim, mas o seu cérebro é intoxicado, né, basicamente. Sim. Mas que tem gente que fala que vê seres e eles se comunicam, né, e passam mensagem. Tem gente que fala. É, eu cheguei a ver, cara, tem uns negócios que são as... Putz, esqueci o nome. As mandalas. São os desenhos que eles fazem no chão, e eles vão lá, antes do ritual, eles ativam essas mandalas, como se fossem portais, e você entra nessa mandala, ah, essa aqui é a mandala do emocional e do não sei o quê, aquela ali é a mandala da terra. Então, se você é uma pessoa muito aérea e que tá sempre pensando, você quer ficar mais grounded, mais aqui no presente e tal, vai ali. Aí tem umas plantas e uma coisa que era mais neutra. As outras eram um negócio meio... Tínhamos com pentagrama, entendeu? Eu não entrei. Ser o quê? O que era esse do pentagrama? Não, a menor ideia. Nem quero saber e não quero entrar. Então, são... Eles chamam de entidades... E um cristão chamaria de um demônio. Mas aí tem um portal que tu pode ir lá ver o demônio e falar com ele? É. Teoricamente? É. É? É. Quem gostaria de entrar nesse? Quem é que entrou nesse? Várias pessoas. Quem entrou nesse e vai embora do ritual? Era um teste, bro. Várias pessoas. Pra filtrar as pessoas. Eu não sei nem se é muito legal ficar expondo... Ah, o fulano de tal entrou e aconteceu isso com ele. Mas eu vi pessoas entrando e... Não foi bom. Aí eu não sei até que ponto é uma crença que a pessoa achou que ia passar e aí entrou e realmente teve, que ela se autoconvenceu. Ou se alguma coisa aconteceu ali. Mas da pessoa começar a sair dela mesma e ter um tremelique, desmaiar e começar, entendeu? Caralho, que loucura. Depois ficar um tempão no chão, meio desmaiado e depois acordar e falar Ah, nossa, eu tô livre. Tô me sentindo bem, livre agora. Enfim. O cara entrou numa batalha com o demônio. Cara, uma batalha literal. Porque teve um caso específico que a pessoa começou a ficar inquieta dentro dessa mandala e os dois xamãs tiveram que ir assisti-la, tipo, segurar pra ela não cair, não bater a cabeça. E teve uma hora que a pessoa começou a querer começar a falar com outra voz. E aí a xamã avisou isso antes de começar. Que tem obsessores que eles aproveitam esses rituais. Dá um mata-leão. É, é. Antes do ritual, a gente tem uns cacetetes aqui, pessoal. Se você falar com uma voz diferente, eu vou dar na cabeça. Não, tô brincando. Tem uns dardos triculizantes. De elefante. Eu só vou falar assim. O cara sopra. De elefante. Sossega elefante. Aquele de safari. Aquele de safari. Não, mas eles falam isso antes. Tem seres que aproveitam essa janela aberta que o Ayahuasca abre porque eles não têm um corpo físico, mas eles querem ter. Mas não pra te avacalhar, mas pra entrar no seu corpo e ficar dançando. E beber. Ele quer ter essas sensações. Só que aí não é legal porque a pessoa, que é a pessoa... Porque ele tem uma voz esquisita. Fica lá no fundo. É, tem a voz meio do... Do... Isso. Se esforça. Se esforça. Você tem que adquirir o direito de entrar nesse corpo. Aprende a falar português. Não fala nós vai. Nós vai. Beber cachaça. Aí não vai perceber. Aí o cara vai vir com... Então, mas aí falando sério. Essa mulher entrou e começou a falar com uma voz muito estranha. E não queria sair. Não saía, não saía, não saía. E aí eles estavam segurando ela pra ela não cair de cabeça no chão. E a xamã pegou uma espada. Eu juro por Deus. Cortou o braço. Ela pegou uma espada. E falou... Ah, eu ordeno. Eu não lembro direito porque eu tava muito doido também. Mas isso não foi viagem. Isso aconteceu. Sai desse corpo. Eu ordeno pelo... Pela... Pelo bem de... Não, não. Pela... De Thor. Autoridade do anjo não sei o que lá. De não sei o que, não sei o que. E fez um... E tipo... Fez um corte com a espada assim. Atrás da mulher. Quase como se tivesse alguma coisa segurada. Curando a mulher por trás. Puxando ela. Cortou. E cortou de lado assim. Cortou de frente. E aí a mulher foi e apagou. Apagou e ficou no chão uns 20 minutos. E ela... Ó... Tá tudo bem. Aconteceu isso. E ficou explicando lá pra ela. E aí a mulher foi acordando aos poucos. E ficou muito feliz quando ela acordou. Ficou livre. Livre. Eu sou livre. Caralho. Mas tu acha que isso é... Existe esse outro mundo espiritual? Ou esse tudo... O cérebro de todo mundo se organizando. E criando metáforas pra se limpar. Entendeu o que eu ia dizer? Entendi. E eu não faço a menor ideia. Mas tu que viveu. O que se tu tivesse que chutar? Na hora eu senti que existia tudo. Espírito. Na hora eu me senti um espírito que tava... Momentaneamente dentro de um boneco de borracha. E que tudo era espiritual. Literalmente tudo tá em evolução. Até os minerais e as plantas. Os animais. Tudo tem um propósito. Tudo tem um mistério por trás. Tudo é muito raro e mágico e bonito. Eu tive essa sensação. E engraçado. Na hora eu tive. Outros avisos. Pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat. É... Pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks. Que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram. Você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. 1. 7. 7. 10. 12. 14.